Meu entrevistado de hoje, ele adora no tuk-tuk. Ah, será que a conversa vai dar em passeio hoje? Veja isso. Foi da hora. Veja isso. Diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, Programa do Guru. Entrevistado de hoje, Brian Penante. Ah, prazer estar recebendo você aqui, Brian Penante. É isso aí. Brian, pra quem não sabe, pessoal, tem um tuk-tuk. Tuk-tuk é aquela coisa lida de aia, sentado na rua, você vê e fala, Ah, mãe, olha, olha. E você não sabe o que dizer quando você... Aquilo é um tuk-tuk, é uma moto adaptada que usa pra transportar, é isso? Isso mesmo. Primeiramente, Alex, bem-vindo pro programa. Muito obrigado pela honra aqui de estar nesse programa, queria agradecer a você. Você tá nervoso? Um pouco, um pouco. É a primeira vez sua? É só a primeira vez? Porque a plateia me deixa meio nervoso. Então, a plateia é linda, dica-se de passagem. A plateia até reage quando eu falei, os dois que falam deles. Inclusive, deixa eu continuar meu apelo, desculpa mudar assim. Você que tá aí, que reclamou do último vídeo, que tava fazendo, tava feia a coisa. Gente, se tiver condições de doar uma caneca, porque a pessoa fala, Ah, que coisa feia receber os convidados com água de plástico. Ô, com um copo de plástico. Gente, é o que tem. Bem que não é água, é balalaica, né? Que eu não queria falar, mas... É, é alcoólico. É. Não, mano, não pode beber alcoólico aqui. Corta aí, cortei isso. Mas vamos falar agora do transporte, né? Como é que... O que que fez você? O que você fazia antes, aliás? Você fazia o que antes do tuk-tuk? Como é que a sua vida era o que você fazia antes do tuk-tuk? É, bom, na verdade eu sou formado em publicidade e propaganda, não em Toledo. Ah, publicidade e propaganda. Até gosto de falar em Toledo, porque me orgulho de ter passado por essa instituição. Assim, o povo nosso tem que desenhar, às vezes, né? O que que faz publicidade e propaganda? Olha, publicidade e propaganda abrange uma... É, é enorme, é uma variedade gigante, por exemplo. Desde você trabalhar numa agência, trabalhar num setor mais voltado pro marketing dentro de uma empresa, como eu já trabalhei também. Mais pouco, de repente, até na área jornalística também. Assim, é gigante. Ah, gente, eu tô suando porque é normal suar, porque tem um monte de lâmpada aqui dentro. A gente tava fazendo crossfit antes. Isso. Cara, o que que é crossfit? É comer? Eu já comi um crossfit de frango. Ai, piada péssima essa. E você estudou publicidade e propaganda? É, você chegou a atuar na área? Sim, eu atuei durante quase um ano, dentro de um setor de marketing, de um colégio, muito famoso aqui, Elas Tuba. É de Freira? É, não, eu concorrente deles. Mas foi bom, valeu a pena, foi uma grande experiência pra mim. Só que eu sempre tive um sonho, né? Um objetivo meu, pessoal, de ter o meu próprio empreendimento. E quando eu vi o Tuk Tuk, quando eu vi a primeira vez numa matéria mesmo de TV, eu me espantei, sabe, foi até que o brinco fala assim que quando você vai numa loja de sapato, que você ficou ali naquela prateleira, eu não compro qualquer um. O sapato tem que piscar pra você, entendeu? E eu já tô formado há quase dois anos e nada tinha piscado pra mim, né? Inclusive, eu e meu pai já tivemos outros empreendimentos em Bauru, sou de Bauru, trabalhei com bares, tal, restaurante. Só que ainda nada tinha piscado, nenhuma outra área. E quando eu vi o Tuk Tuk, eu vi uma oportunidade ali, comecei a pesquisar, pesquisei muito a fundo. Fiquei umas duas semanas só pesquisando sobre Tuk Tuk. Depois, pra ter uma... Ver se existia uma adesão aqui em Elas Tuba, eu até cheguei a fazer uma pesquisa. Você chegou a fazer? Fiz uma pesquisa, apliquei uma pesquisa com os amigos, né? Porque como eu sou formado, eu tenho uma noção. Então, eu não paguei pra um instituto de pesquisa realmente, mas eu mesmo criei, bolei, meus amigos me ajudaram a aplicar aqui em Elas Tuba. E a adesão foi gigante. Aí, eu acabei fazendo... Você disse que veio de Bauru, você veio pra cá com quantos anos? Eu nasci em Bauru, me criei até os 10 anos lá, aí eu vim pela primeira vez pra Elas Tuba. Você vai lá ainda? Não, aí vai vendo, é diferente a história. Eu vim nos meus 10 anos pra cá. Dos 10 anos aos 14, eu fiquei aqui. Depois eu voltei pra Bauru. Foi tipo uma coisa meio... Não, porque eu ia perguntar o seguinte, a queijo em Bauru é um lanche, tu não sabe, né? É, como é que você pede Bauru em Bauru? É um lanche da casa que fala? Eu amo Bauru também. Eles pedem, lá eles chamam Bauru? Sim, é, porque, por exemplo, lá tem o tradicional Bauru, que é no famoso, chamado famoso Esquinão. Que é onde se criou o Bauru. O dono do... Hoje, lógico que não existe mais o dono. Mas foi passado de família por família. Então, tem os outros lanches normais, só que tem o tradicional Bauru. Pessoa falando, viu? Um Bauru, que não tem nada a ver com o Bauru que a gente come aqui em Elas Tuba. Não tem nada a ver com o Bauru. Olha, fui enganado esse tempo todo. Aqui é misto, né? Com tomate. Ah, é. Eles falam que é Bauru aqui. E você sabe que aqui, Arasatuba, também tem o Dunga. Tem o Dunga. É o nome popular que você deu ao cachorro-quente. Daqui. Daqui. E às vezes você esquece, vai pra fora, mas é um Dunga. A pessoa olha com cara feia pra você. Tem coisa que só Arasatuba tem. Aí a pessoa, na ignorância, pega e te dá o cardápio. É, nós vendemos isso. Eu falei, ah, mas aqui tem o Dunga. Dura se a pessoa achar que é o Dunga burro da seleção. Nossa, sem detalhes. Agora falando do Tuk-Tuk. Vamos lá. O Tuk-Tuk, ele é uma novidade no último ano na cidade. Que é uma moto adaptada que carrega pessoas. Você que tá me ouvindo, coisa mais... Vamos, vamos... Vamos, vai ter uma matéria daqui a pouco. Eu vou dar uma passeio. E quando você saiu com o Tuk-Tuk pela primeira vez na rua, como é que você percebia a reação das pessoas? Como é que você se sentia visto? Como é que você se sentia visto? É, a gente até hoje, né, Alex? Porque eu comprei faz dois meses, então a gente tá correndo faz pouco tempo. Existe já um ou o primeiro, que foi de Kiderastuba, que é o Amarelinho. É conhecido como Amarelinho, que é o do Alberto. Inclusive, eu tenho contato com ele. É muita gente boa. E já tá há seis meses. Sim. É, mas eu mesmo só tá há dois meses. Então, ainda você passa nas ruas, as pessoas ficam olhando, ficam analisando o que será que é aquilo. Muita gente não entende. Muita gente para pra perguntar. Mas como funciona? É táxi? É táxi? Como que você cobra? Você tem cartão? Então, assim, existe uma curiosidade muito grande da população de Kiderastuba ainda. Algum cachorro já correu atrás? Muitos, muitos. Porque você sabe que os cachorros... Não perdoa. Não, você passar de volta, o cachorro corre normal. Uma moto normal. Mas é o primeiro momento. O cachorro fala assim, ah, vou correr ou ele ficou meio com o receio porque eu nunca tinha visto? Não, além de correr, ele chama gangue. Aí vem pequeno. Uma rica de cachorro. Ai, os cachorros de São José faziam isso. Os passageiros, eles, quando entram pela primeira vez, eles ficam com vergonha, eles pedem pra fechar? Não, não. Como é uma novidade, a pessoa entra, tipo assim, ela nunca vê ninguém andando. Eu vou andar. Elas ficam... Eu fico imaginando a pessoa, tipo assim, né? Passando assim, vai com uma coisa. Por incrível que pareça, é até o contrário. Muita gente quer dar tchau, acha que é o prefeito de Arasatuba. Não, abre aqui, abre aqui, porque até agora, porque fazem dois meses só, 80% do público que eu peguei é um público mais de idade, que é pra levar pro senhor, pra ver, pra um socorro. Isso é verdade. Vou falar assim, vou usar a palavra motaxi. Muitas senhoras têm dificuldade de pegar motaxi devido, você tem que ter equilíbrio. Mas assim, não é nem a culpa dos motoqueiros, é a questão da idade da pessoa mesmo. Exatamente. Ali a entrada é mais facilitada, ela tem mais estabilidade, você pode sentar, se apoiar, ficar à vontade, entendi. Fica a dica aí pra você. Realmente, então, por enquanto, com esse público não existe esse, vamos dizer assim, preconceito, né, criado. Mas acredito que depois que popularizar, chegar com mais força, acredito que menos de um ano, dois anos vai, realmente vai chegar, aí vai popularizar, como táxi, como mototáxi, então acho que é um ver como os outros. Semana passada tivemos uma notícia, que vou tocar nesse assunto, pra até mesmo esclarecer, pra quem tá vendo, né, dizendo que os tuk-tukes estavam, é irregular a palavra? É irregular. Irregular. Saiu realmente, no geral. Não estavam regulamentados. Assim como a profissão de mototáxi, quando começou, também não havia regulamentação, porque era uma prática que não existia. Sim. A bicicleta elétrica, que... Até há uns tempos atrás, tava tudo polêmico, hein? É, pessoal, como começou a surgir bastante bicicleta elétrica e motorizada, não tinha regulamentação também, porque aí o pessoal perdeu, teve moto de bicicleta prendida e tal. E agora chega a notícia de que o tuk-tuk também tá regular. Por ser uma novidade, acredito que não tenha ali ainda uma legislação específica, né? Como é que você tá lidando com isso, assim, de uma forma temporária? Que até regulamentar? É, na verdade, o pessoal, quando colocou no jornal, não especificou certinho. É, colocou a manchete, é, tuk-tuk, era se tuas está regular. O que acontece? Não é nós, proprietários do tuk-tuk, que estamos regular. O meu tuk-tuk tá com placa vermelha, que é de transporte de pessoas, o meu tuk-tuk tá com documentação perfeita, o do Adalberto também. E, então, assim, é, parece, quando você olha na manchete, que somos nós que estamos trabalhando de forma regular. Não, é por o contrário. O município de Aracatuba, específico eu falo o município de Aracatuba, porque até em volta, por exemplo, o Birigui já tem uma legislação pra tuk-tuk. O município de Aracatuba, como não existia, até certos tempos atrás, nunca pensou em fazer, vamos fazer um, uma legislação pra tuk-tuk. Não foi apresentada na Câmara uma legislação. Então, não existe. Então, por isso que eles denominam isso de regular, não é nós, e sim que o município não tem uma legislação, como tem pra mototaxi, como tem pra táxi, pro tuk-tuk ainda não. Mas, porém, acredito que até final do ano já regulariza isso e aí não tem mais nenhum problema. Agora, tem alguma coisa que a gente pode falar do tuk-tuk? Tem alguma coisa que a gente não esqueceu? Eu queria dar um recado pros mototaxistas, porque, na verdade, essa matéria saiu porque os mototaxistas e os taxistas estão cobrando, né, isso na prefeitura. Porque eles também são muito cobrados, né? É, eles são muito cobrados, mas tem o direito de cobrar também que a gente tá entrando e eles não querem, tudo bem. Eu queria dar um recado, agora falando sério, pros mototaxistas e pros taxistas. Eu queria até pedir pra aumentar aqui e dar um close na minha cara aqui. Isso. Mototaxistas e taxistas de Arassatuba. I love vocês. Eu não tenho nada contra vocês. E eu acho assim, é bem... O ô tô sempre fez pegar você na rua de pau. É bom deixar bem claro, assim, eu não quero enxergar, os tuk-tuk-tuk não tão chegando pra roubar cliente de ninguém. Assim como 20 anos atrás, que só tinha taxistas, os mototaxistas chegaram e nem por isso os taxistas quebraram, nem por isso os taxistas deixaram de levar pessoas. Os taxistas não, mas a tua tirou até os cobradores. Eu também, é brincadeira. Mas assim, os taxistas vão continuar com seus clientes, os mototaxistas vão continuar com seus clientes, porque se fazem um bom trabalho de atendimento, não tem por que ter medo. E assim como nós, que estamos chegando de tuk-tuk, também queremos ter a nossa parte de mercado, assim como todo trabalhador. Então, existe uma parcela que está um pouco preocupada aí até fazendo alguns protestos, mas eu peço gentilezamente para que haja naturalmente como assim 20 anos atrás foram. Se passar na rua pedindo a minha assinatura, eu assino. Bem, pessoal, eu estou aqui na frente da Rádio Cultura FM 95,5 e o Brian já está aqui junto com o seu tuk-tuk. Vai dar uma volta nesse lindo. Vamos embora? Bora. Ah, vamos ver como é que é. Aqui, vamos lá, vamos dar uma volta aqui na rua mesmo. Tem cinto de segurança, tem tudo aqui. aqui no meu moto, no tuk-tuk. Como é gostoso, e a vantagem é que você pode parar na vaga de moto, né? Amém. Quando você vai no mercado, você ocupa quantas vagas mais ou menos? A vaga de um carro, né? A vaga de um carro. Normalmente é sempre riscado no chão, a gente ocupou uma vaga de um carro. e o mais da hora é confortável, você fica super à vontade e eu vou dar tchau pro pessoal lá. É bem estável. Sabe aquelas de caroagem, de antiga? A diferença que o cavalo agora deram o motor. Algum dia alguém chamou você tentou disputar um racha. Não, não vai. Nunca. Ah, ia perder que dá pra você carregar um monte de gente. Estamos chegando na Rádio Cultura, essa rádio linda aí. Pessoal, e esse foi o nosso passeio de tuk-tuk aqui. eu não sabia que a frisadeira era pó. Obrigado por você, hein? Boa. Veja isso. Olha o negócio que ia fazer, hein? Tá aí a matéria sobre o tuk-tuk que a gente fez aqui na Rádio Dessa Turma dando uma voltinha aí pra mostrar. Eu achei interessante. Você quer deixar, já que estamos estourando o tempo, um contato, alguma coisa, um site, um Facebook? Se interessar é saber mais sobre o nosso serviço, sobre o que, nossos projetos. Tem o nosso Facebook, acho que melhor do que ficar passando o telefone. Acesse o nosso Facebook tuk-tuk do Pop e tudo junto e aí vai cair na nossa página e o nosso Facebook realmente e aí você adiciona lá. Tem um link aqui no vídeo que a gente coloca o link que se eu souber coloca o link. Então, vou começar agradecendo sua participação. Muito obrigado por você ter vindo. Eu achei que você não ia aceitar. Eu achei mesmo, de verdade. Mas, então tá. E continua fazendo o apelo do copo. Obrigado, Brian. Muito obrigado. Pessoal, pode agradecer. Posso agradecer quem quiser? Quem quiser. Ah, tá bom. Quer ver? Vai começar pelos motos e o táxi, né? Queria agradecer o pessoal aqui de Araçatuba. Ah, você não fez isso. Tá vendo? Queria agradecer, na verdade. Você não fez isso, velho. Queria, na verdade, agradecer meus pais que sempre me deram apoio em todos os meus... Os biológicos ou os que criaram? Os que me acharam aí na rua e que... Tem que especificar. É, não sei se tá certo na certidão. Mas que sempre me deram total apoio nas minhas loucuras aí que eu sou meio publicitário, né? Então, eu sou meio louco. Porque eles dizem assim, né? O pessoal fala, se publicitário é louco, é gay. Então... Eu sempre prefiro ser louco. É, eu não gosto muito de ser louco. Não, na verdade, é assim. Queria agradecer meus pais que sempre me deram apoio. Todos os meus amigos que estão junto comigo, me ajudam a mexer no Facebook, me ajudam a tirar foto quando eu preciso. E eu todo mundo que deu essa oportunidade como você me deu de vir esclarecer alguns polêmicos como saiu em Araçatuba e expor mais sobre o nosso trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Brigadão mesmo, viu? Conversei com o Brian Benanti, o cara do Tuk Tuk Vermelho. Veja isso. Ah, sobe as letrinhas enquanto a gente está falando tchau aí. Não tem letrinha, você sabe que... Queria agradecer a plateia, posso agradecer? Pode agradecer. Um beijo para toda essa plateia linda, viu, gente? Muito obrigado. Eu nunca vi alguém cumprimentar o microfone. Obrigado, gente. Estou emocionado. Pode tomar a bola. Pode tomar a bola. Pode tomar a bola. E aí, gente. Eu nunca vi alguém... Eu nunca vi alguém... Eu nunca vi alguém... O que é isso?